O simpósio reúne em Curitiba representantes da província de Yohu, no Japão, prefeitos e secretários do meio ambiente de municípios do litoral do Paraná. Em pauta, a troca de experiências de recuperação e de preservação ambiental. Os laços de amizade entre o Paraná e a cidade de Londrina, no norte do estado, vai ganhar um jardim botânico. O anúncio foi feito pelo secretário do meio ambiente durante o simpósio internacional. As obras devem começar ainda este ano e os recursos virão de multas aplicadas depois de derramamento de combustíveis no lago Igapó em 2002. Há 15 anos não tem uma grande obra e essa vai ser a primeira depois de tanto tempo. A comitiva japonesa que está no estado participou ainda da comemoração da parceria de 20 anos entre o Tecpar, Instituto Tecnológico do Paraná e o Japão. Pois é, ontem muitos jogos do Campeonato Brasileiro e hoje mais jogos também para a alegria da torcida. Cinco jogos hoje movimentando a vigésima primeira rodada no Campeonato Brasileiro, encerramento desta vigésima primeira rodada. Uma frente fria chega ao Paraná amanhã e deve chover em algumas regiões. Veja os detalhes. O tempo o estado deve demorar para recuperar toda essa falta de estrutura que está culminando em todos esses acontecimentos. É uma recuperação lenta. São os hospitais das grandes regiões metropolitanas ou esse investimento também vai ser distribuído em alguns pontos para tentar descentralizar esse fluxo de doença. Logo que nós liberamos essa distribuição para o estado...